E nesta quarta-feira o governo do estado e o BIDI assinaram um termo para a liberação dos recursos do ProRedes, o programa de fortalecimento das redes de inclusão social e atenção à saúde. O prazo de investimento para o programa é ao longo de cinco anos. O valor total do empréstimo é de mais de 45 milhões de dólares. Isto representa, em reais, mais de 200 milhões. Deste total, grande parte, que corresponde a 36 milhões de dólares, é através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIDI. O restante é contrapartida do governo estadual. O valor será direcionado para a execução do Programa das Redes de Inclusão Social e Atenção à Saúde, o ProRedes. A primeira tratativa para o empréstimo aconteceu em 2010, mas não foi concluída. Esta segunda tentativa iniciou em 2021, mas o recurso só foi firmado em 2023. Como é um empréstimo internacional, o governo federal sempre é o garantidor desse empréstimo. E por conta disso, tem toda uma avaliação que é feita pelo governo para ver se o estado tem condições fiscais de depois honrar o pagamento dessa dívida. Esse processo todo levou mais ou menos uns dois anos até a gente conseguir concretizar a assinatura. E isso demonstra como ambas as partes, tanto o estado quanto o banco, tinham muito interesse nesse projeto. E finalmente, depois desses dois anos, em novembro do ano passado, a gente conseguiu fazer essa assinatura. O empréstimo vai ter como objetivos, por exemplo, desenvolver o aparato tecnológico da rede de saúde, construção da nova estrutura da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, reforma do hospital infantil, aquisição de equipamentos e avanços na construção do hospital do câncer. São dez anos de luta, o estado tentando destravar o pró-redes e a gente consegue finalmente. Investimento aí de 200 milhões de reais aproximadamente, são 36 milhões de dólares do financiamento, mais 9 milhões de dólares do estado, aproximadamente 200 milhões de reais. Investimentos que vão transformar, pelo menos essa é a expectativa, a saúde do estado. Um investimento em parceria com o BID que vai realmente melhorar, vai trazer inovação como telemedicina, como serviços de teleimagem. Então, isso só vai ser principalmente importante para a própria população. Durante o evento, o Fábio Mitidieri rebateu a declaração do presidente do hospital do câncer de Barretos, em São Paulo, Henrique Prata. Na denúncia, o gestor afirma que o hospital do Amor, localizado no município de Lagarto, não funciona por falta de interesse do governador sergipano. Eu vou ser muito claro, porque eu vi as declarações de dezembro do presidente Henrique Prata. O senhor Henrique, o senhor é injusto e ingrato. O senhor é ingrato na medida que o hospital é construído com emendas de bancada, 200 milhões de reais de emendas de bancada, das quais mais de 20 milhões colocadas pelo meu mandato. O senhor é ingrato porque quando foi em janeiro do ano passado, eu estive em Brasília pedindo a contratualização do seu hospital com o Ministério da Saúde. O senhor é ingrato porque eu lhe recebi no ano passado, quando o senhor me pediu 4 milhões de reais por mês para manutenção do seu hospital, que o senhor dizia que ia abrir em abril do ano passado. Nós já estamos em fevereiro de 2024 e esse hospital não está pronto. Esse hospital não está sendo... E aí eu digo que o senhor é injusto. Isso é injusto porque o senhor disse que o hospital está pronto e o hospital não está pronto. O hospital ainda não está habilitado, não é o Estado quem habilita, é o Ministério da Saúde quem habilita. Então o senhor está sendo injusto com o Estado de Sergipe mais uma vez. Sobre a possibilidade de uma reunião com Henrique Prata, Mitidiere afirma não ter interesse. Eu dialogo com quem quer dialogar, com quem quer dar entrevista para polemizar, eu não tenho diálogo não. Se quiser vir para discutir os assuntos de interesse do Estado de Sergipe, se quiser vir discutir a construção do Hospital do Amor, que o Estado de Sergipe nunca se furtou, estou à disposição.